Alô, alô galera, tudo bem? Eu sou o Mark MP Brasil. Tô passando aqui pra deixar registrada a minha experiência no Troféu Samba Rock. Foi maravilhosa. Primeiramente pelo comprometimento dos organizadores em tratar a cultura e o samba rock do jeito que ela merece. O engajamento de vários artistas e personalidades da música. E isso só vem engrandecer a nossa cultura. A experiência foi maravilhosa porque ficar em segundo lugar, né? Num projeto tão bacana, tão grandioso que foi o Troféu Samba Rock me encheu o coração de alegria. Eu tô aqui, total apoio sempre à nossa cultura e tudo aquilo de bom que o brasileiro pode oferecer, né? E o samba rock por ser cultura brasileira e de São Paulo e eu fazer parte desse movimento. Só quem agradeceu o Troféu Samba Rock Só quem agradeceu o Troféu Samba Rock